Abertura 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 A noite, a noite, o caramba, e a nossa vida, e lá é meu ar, a fé de mar, a fé de mar, e a fé de mar, e a fé de mar, e a fé de educação, o dia, e a nossa vida, e a nossa vida, Amém. 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 E o bacanejo é 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 o bac E o papá de joel E o papá de joel E o papá de joel A boboca do í, a boboca do í Mas que a pobreza com Deus o seu pé A boboca do í 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 Amém. 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 O que é isso? Tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.